Música Dentro do metrô Junto do muda, dentro do metrô Valendo Nossa, tá um suador aqui Que estação você vai descer? Muda Você vai pra que estação? Muda Você pode parar o próximo? É, se você der um sorrisinho assim pra mim, quem sabe eu paro Muda Olha, esse negócio do meu irmão tá me estranhando, não paro nem a palma Muda Você tem quanto aí pra me dar? Olha, meu filho, aqui é assim, qualquer coisa, parar, se quiser Muda Muda Você viu uma figura dele? Caralhaço, o que é isso? Vocês ficam quietinhos aí, não? Muda Vocês falam bastante Muda Muda Ó, com a nova lei, eu processaria vocês Muda Ó, com a lei antiga, eu não faria nada Muda Uma parte assinada no Projeto PL Cê sabe Só o RG Só o RG Seu RG acaba com X, meu amigo É Muda Não Muda Você não lembra o RG? Você não anda com o documento? Na verdade, olha só, deixa eu te dizer Muda Na verdade, deixa eu falar Muda É Deixa que eu falo, então Para, para, fala logo É o seguinte E se eu não percebe o seguinte É Salto Muda, Tia Zéu Tem gente gritando lá fora do metrô Muda Tem gente falando de fora do metrô Muda E eu acho que a torcida do Corinthians vai entrar E eu acho que a torcida do metrô E valeu 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 Obrigado.